Música 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 Hey everybody, down to Mugget here, good evening, getting into Pleasant Springs Responsável. Agora vamos lá para o Road Ranger. Esse é também o piloto. Isso é porque nós apenas temos 17 minutos para ir. E isso significa que temos uma 10-hour. E, por exemplo, estamos em 190 quilômetros para Medford, Wisconsin. O local está aqui, 6.20 quilômetros. O local está aqui, 6.20 quilômetros. O que é isso? 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 Esse lugar é muito pequeno Não tem nada de ver Não tem nada de ver Eu vou ver vocês mais tarde